Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui e mano, deixa eu mostrar pra você os resultados dos trades dessa semana. Olha só, tô aqui na minha lista de transferência e eu tenho 80 itens, 29 vendendo e 40 itens vendidos. Quais são esses 40 itens? Temos aqui muitos Carvajal e eu lucrei bastante com essa carta do Carvajal, paguei de 10 a 12 mil em cada uma, vendi por 18 mil. Saúl, paguei em torno de 9 mil coins, vendi por 12 mil. Alex Teles, paguei 4,5, vendi por 8 mil. Felipe Anderson, comprei por 5 mil, vendi por 9 mil. Davi Luiz, eu rachei de ganhar coins com essa carta, porque paguei de 3 mil a 3.500 e vendi a esmagadora maioria por 7 mil coins. Então, assim, foi um lucro extraordinário. Outra carta que me deu um ótimo resultado foi a do Raul Albiol. Paguei em torno de 3.500 a 4 mil. Ela já estava cara, porque ela saiu na seleção da semana. Então, acabou que não tive opção, tive que pegar um pouco mais caro, mas eu sabia que ela ia valorizar bastante, vendi a esmagadora maioria por 7 mil coins. O Tolisso e o Pavo Sarabia, peguei em torno de 1.000 coins e vendi em torno de 3.000, 2.000 coins. Tem mais algumas por aqui, olha só. Pavo Sarabia, esse daqui vende por 2, Raul Albiol por 7, por 7. Sarabia por 3, por 3, por 3, por 3. Sobrou aqui algumas cartas para poder vender. Tem mais para cá. Ah, estilo de entrosamento, muito importante. Caçador, paguei de 10 a 12 mil, vendi por 16. E o Sombra, eu dei muita sorte e eu consegui pegar 5 Sombra. Peguei por 16, por 18 e por 20. Consegui vender por 25. E é uma carta que é muito difícil de você pegar, porque está muito concorrida, beleza? Sobraram aqui algumas coisas para a gente poder vender. Essa carta aqui eu tirei de um pack, bosta. Tem outras aqui que eu tirei de pack também, que eu nem cheguei a listar. Nem cheguei a listar ainda, porque não tem um mercado bom para elas ainda. Vou esperar um pouco, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui o meu elenco, que é um elenco muito forte. Já está um elenco muito bom, galera. E eu tenho 2 milhões de coins para poder melhorar esse elenco, certo? Errado. Na verdade, eu tenho 1 milhão de coins para poder melhorar esse elenco. E os outros 1 milhão eu vou deixar para giro de caixa. Por quê? Como as nossas metas dentro do Ultimate Team, elas são muito grandes. Automaticamente, eu tenho que ter um caixa muito grande girando diariamente e semanalmente para a gente poder fazer bastante coisas. E outra coisa, não adianta eu querer montar um time muito forte agora, porque a tendência é ir desvalorizando cada vez mais. Então, montei um time forte, um time competitivo, mano, dá uma segurada e agora o restante são algumas contratações pontuais e, claro, estratégicas no momento certo para evitar perder muitas coins. Beleza? Para finalizar, deixa eu mostrar para vocês aqui dentro do meu clube. Eu tenho ali mais 1.535 cartas. Vamos arredondar para 1.500, porque tem as cartas que eu estou usando no elenco. 1.500 cartas. A esmagadora maioria são cartas negociáveis que eu investi e estou esperando elas valorizarem para poder efetuar a venda delas. Beleza? Então, basicamente é isso daí. Para finalizar, placardas de líderes. Vamos olhar aqui. Nós estamos ali com um lucro de transferência total de quase 7 milhões de coins. Então, assim, é um resultado muito expressivo, investindo zero em FIFA Points. Isso é muito importante. Investimento zero em FIFA Points e isso faz muita diferença. Beleza? Mano, quer aprender como que a gente fez isso? Quer ter acesso a todo esse conhecimento? Eu vou deixar na descrição desse vídeo ou lá nos comentários ou em algum botão desse vídeo o link para você conhecer o curso Foot Trade Milionário. Beleza? Então, clica lá na página do Foot Trade Milionário. Vai ter todas as informações. Você pode também entrar em contato comigo caso você tenha alguma dúvida. Está tudo bem explicadinho lá na página do Foot Trade Milionário. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Volto em um próximo vídeo trazendo os nossos resultados. Um forte abraço. Tchau. Fui! Tchau. 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 Tchau.